E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, hoje estamos aqui mais uma vez fazendo mais um vídeo para vocês Quero agradecer a todos aí que estão visualizando nossos vídeos, estão assistindo o nosso canal Que estão comentando e deixando aquele likezão para nós aí Muito obrigado a todos vocês, estavam analisando aí os analíticos Já ultrapassemos os 6.200 pessoas, quase 800 mil visualização geral no canal Isso é graças a vocês que estão aí assistindo os vídeos, comentando, compartilhando E também deixando aquele like para nós Então venham aqui desejar a todos aí um bom começo de semana Que nós tenhamos uma semana abençoada, repleto de coisas boas Que todos os nossos sonhos e desejos se realizem Que a gente possa caminhar no caminho do Senhor E receber cada dia mais o sobrenatural de Deus aí Também analisando lá os analíticos, pessoal A gente viu lá que a Espanha faz alguns dias ou até mais de mês aí Que está acompanhando nossos vídeos Muito obrigado a todos os espanhóis aí Que estão nos assistindo, nos prestigiando com visualização Agora, além de Brasil, México, Argentina, Portugal, Chile E tinha outro país, agora eu não me lembro qual é que é Também a Espanha faz parte aí da família GTI Então amanhã, pessoal, começam os vídeos da oficina de novo Hoje tirei o dia para descansar Graças a Deus, trabalhamos aí bastante E hoje tiremos dia para descansar Por isso não fiz vídeo hoje Nem consegui deixar o vídeo pronto de ontem aí Tem alguns comentários aí no YouTube aí Que a gente vai acabar respondendo hoje Até logo mais aí E graças a Deus tem uns 50, 70 comentários Semanalmente aí E hoje vamos estar respondendo aí O dessa semana Semana passada a gente já respondeu todos Graças a Deus Então muito obrigado a todos Tenham todos uma boa noite aí Tenham todos um bom começo de semana mais uma vez Que nossos sonhos e desejos se realizem Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!